e agora everybody's head about the bed tranquila que é o grilho trazendo hoje para vocês Battlefield 4 e da atualização da DLC de Dragon's Thief no guia de armas de hoje a gente vai trazer a MPX que é a arma aí que foi liberada nesta atualização essa arma aí é uma arma de engenheiro eu vou trazer aqui para vocês como é que se faz para desbloquear ela ela para desbloquear você vai ter que ter aí a DLC do Dragon's Thief aí você vai ter que ter duas insígnias aí de ADP que são as armas pequenas aqui são utilizados pelo engenheiro você vai ter que ligar 10 pontos em corrente que é o novo método e que é parecido aí com o Domination mas só conta ponto se tiver o A ligado com B com C e assim por diante aí você vai ter que ter uma ordem de polo de pelotão por 10 vezes então esse aí são esses são os critérios aí para você liberar essa arma aí a MPX eu vou falar aqui para vocês neste momento aí as estatísticas que vocês dele é de dano é de 34 precisão 34 tiros de visada aí ele é 72 é um tiro de visada bem alto aí você vai conseguir acertar muito facilmente no tiro de visada um alcance dele é de 20 e a cadência de tiro de 850 ela vai tirar bem rápido aí com essa arma e eu vou dar o meu parecer aí nessa arma é o seguinte vamos jogar aí um pouquinho da partida e eu vou falar um pouquinho do que eu acho desse tipo de arma bom é para esses mapas que foram liberados neste momento e da dessa nova DLC Dragon's Thief ela é uma arma até boa porque ele tem combates de close quarters porém tem muito mais combate de se você joga aí com a sua vamos passar por aqui com a sua sniper do que com close ele favorece muito aí um combate de sniper é eu não gosto muito de jogar com essas armas de do engenheiro por um motivo cara uma que é a munição acaba acaba muito rápido e outra é que você jogando com engenheiro se você joga em TDM você não vai ter muita escolha aí para para o par porque levando em consideração que se você joga com engenheiros vai ter a intenção de jogar com o engenheiro aí você utilizar vou pegar isso aqui vocês viram que ela mata bem rápido a intenção de jogar com engenheiro aí você utilizar e veículos e reparar veículos vão destruir aqui e com isso aí em TDM você fica um pouco limitado aí só matar esse outro aqui vocês vê estão vendo que ela mata bem rápido porém a munição dela vai bem rápido também você vai conseguir aí você não vai conseguir utilizar ela com bastante tempo se você não tiver aí um dos seus amigos ou parceiros aí utilizando aí suporte nessa área então esse é o meu parecer e porém ela é uma arma boa se você quiser jogar aí por um tempo aí curto você vai conseguir a vocês estão vendo aí que eu ainda consigo um tempo e de resposta rápida mesmo e a pessoa me a começando a tirar antes de mim eu vou conseguir virar e matar ela com uma precisão e uma resposta rápida levando em consideração que que ela mata bem então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje que é o vídeo demonstrando aí a MPX e também tem um cara aqui do lado MPX também a estatística dela e como liberar bom se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal joinha favorito para ajudar a ativar esse vídeo valeu te vejo no próximo vídeo paz e até mais E aí